Bom dia pessoal! Receita móvel no nosso canal Sabor da Europa Culinária Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação Pessoal, eu já cortei as vagens, já limpei Agora eu vou levar para cozinhar Não se esqueça de colocar o papel manteiga Para não tirar a cor dos seus vegetais Já cozinhamos a vagens Vocês pegam um pouquinho de vagens Pega o bacon, está vendo? Cortado em tirinhas O bacon tem que estar cortado em tirinhas bem fininhas Viu pessoal? Não muito grossa Ou pode comprar no supermercado já assim Eu vou traduzir um artigo que eu vi em francês Que eu achei muito interessante O nome se fala é transmitir o amor Aqui é o manteiga, o óleo Então colocamos aqui dentro Lembrando A gente já tinha colocado o sal na vagem E o bacon já tem sal Então não necessita Aqui para uma entrada Até mesmo aperitivo Olha que delícia, gente Vira de um lado para o outro Está pronto já Nossa vagem Enchiada com bacon Olha só Seu filho da parte de hoje vai amar a vagem Está pronto Olha que delícia, gente Nossa vagem é com bacon A vagem é crocante Com bacon que sai crocante Aí eu aproveitei o óleo E salteei umas abobrinhas Abobrinha italiana E coloquei umas mussarela Fateadinha por cima Agora eu vou comer, né? Bye, bye Oi, gente Bom dia Olha, eu estou aqui na cidade de Capitale E que lindo, olha A gente vai andando Tem um pequeno jardim aqui Para as crianças brincarem Aí depois você vai andando Você chega Dá para poder olhar assim Essa praia maravilhosa aqui, gente Olha só Vou mostrar para vocês Aí tem o porto de Capitale É muito lindo Tem algumas pessoas A gente já está entrando aqui praticamente o outono, né? E as pessoas estão ainda nadando Está quente ainda Está um pouquinho quente O calor aqui É o medo do inverno Daqui a pouco chega o inverno Pessoal, eu vou Traduzir um artigo que eu vi em francês Que eu achei muito interessante Muito interessante mesmo Que o nome se fala É transmitir o amor A história é assim De um homem Que ele já acorda de manhã pela manhã Ele já está cansado Revoltado Deprimido E reclamando Só que ele reclamava o tempo todo Já acordava Mas que vida difícil Que situação difícil Eu não estou conseguindo caminhar Não estou conseguindo Alcançar o meu objetivo Ai, já acorda de manhã Já pensando tudo isso Aí de repente Ele sai da sua casa E quando ele sai Ele vê uma criança Quando ele está saindo Da garagem com o carro Ele quase atropela a criança Aí ele fala Para começar o dia Ainda por cima Tem essa criança Que está me atrapalhando Aí de repente Ele sai do carro Ele vai No tráfico muito grande Aí ele Nossa, mas esse tráfico Esse pessoal Não corre Não anda logo É tudo lento Tudo horrível Aí de repente Ele para na cafeteria Para tomar um café Aí A fila também está grande E ele fala Mas essa fila é grande Quando vai chegar a minha vez? E quando chega a vez dele A outra pessoa vai Passar na frente Aí ele vai Aí ele vai Finalmente Pede o café E senta na mesa Quando ele senta na mesa Aí vem A garçonete Entrega o café Para ele E ele E ele fala Não sei o que está acontecendo Comigo Não sei Olha Hoje já começou A minha vida difícil Ai Sempre reclamando Vida difícil Não sei O que está dando E ele tinha trabalho Ele tinha casa Ele tinha Tinha uma vida estável Tinha saúde Tinha tudo isso Aí de repente Vem Alguém E deixa uma caixa Uma caixa de presente Para ele Em cima da mesa dele E ele abre Essa caixa de presente Que ele não sabia Quem era a pessoa Ele falou Vou abrir Para mim ver o que é Aí ele abre Quando ele abre Ele vê um óculos Ele falou Mas por que alguém Deixou o óculos Para mim aqui De presente Quando ele colocou o óculos Ele começou a ver Com outros olhos Ele começou a ver Com outra Outra mentalidade Aí ele começou a ver Aquela criança Que precisava De um carinho De uma atenção Que estava jogando bola Que ele quase atropelou De uma senhora Que ele quase bateu o carro Que ela estava Em desesperada Porque ela tinha recebido Um resultado Que ela não estava Bem de saúde As pessoas Que estavam na fila Do café Aí ele começou A ver com óculos A pessoa Que estava na fila Do café Uma estava deprimida A outra pessoa Dentro do bar Era lá ele olhando Começou a ver Uma pessoa Que na mente Falava assim Quando eu sair daqui Eu vou me matar Vou me suicidar Aí tinha outra pessoa Que estava triste Porque descobriu A traição do marido Aí tinha outra pessoa Outra senhora Que estava entrando De repente Ela Solidão Está se sentindo só Porque Não tinha ninguém Não tinha família Não tinha ninguém Então ela precisava Somente de um abraço E esse óculos Começou a mostrar Como é a realidade Do ser humano Como é a realidade Das pessoas Que estão vivendo Nos dias de hoje E esse óculos Para mim No meu coração Significa Deus O próprio Deus O próprio Jesus Que ele nos viu Com esses olhos Com esses olhos Que o mundo Precisa muito de Deus Precisa muito de Cristo E as pessoas estão Se matando Um maltratando o outro Um querendo destruir A vida do outro Um querendo passar a perna No outro E está Aqui que é desespero Um mundo assim De tanta violência Guerra Falta de amor Falta de compreensão Que as pessoas Não estão enxergando isso Você já parou Para pensar? Cada pessoa Uma pessoa Que está Em algum lugar Começa a te maltratar Ou uma pessoa Que você passa Perto da pessoa De repente Cada pessoa Está com problema E você não entende E de repente Você vai lá E quer brigar também Com essa pessoa Quer discutir Com essa pessoa Porque você fala Você não quer levar Desafor para casa Eu não quero Que essa pessoa Venha falar comigo Desse jeito Então eu quero te dizer Que o mundo Que nós vivemos hoje A gente precisa Mais de amor Mais de compreender Mais o próximo De entender Mais as pessoas Porque você Que tem a sua vida estável A sua vida estável E para de reclamar Para de ficar O tempo todo Reclamando Que a vida não está fácil Que a vida não está fácil Então esse óculos Que essa pessoa Esse personagem olhou Para ver realmente Como que é o mundo E ser mais grato E parar de reclamar Então a gratidão É uma coisa Muito mais importante Então todos os dias Pela manhã Quando você acordar Em vez de você acordar Reclamando Você já acorda Pela manhã Agradecendo Agradecendo Pelas mínimas coisas Que através Dessas mínimas coisas Vai vir grandes coisas Você vai ser feliz Você vai ter uma vida saudável Você vai ter saúde E não vai ter estresse E vai e pode até ajudar Aquele que está desesperado Então de repente Quando alguém está fazendo Algo perto de você Não vai Não dá Com a mesma moeda Né? Não transfere Com a mesma moeda Mas muda Muda a sua maneira Sua postura Que você vai ser Muito mais feliz Tá bom? Beijo pessoal Fica com Deus Até a próxima Espero que vocês gostaram Deixe seu like Seu joinha E se inscreva no canal Ajuda o canal a crescer Você que pode escrever E não quer escrever Por quê? Você não gosta de ajudar o próximo? Ajudar o próximo Você não vai pagar nada É só você se inscrever Ok? Cá no botãozinho É inscrever Escreveu E ainda Tocar no sininho lá Para ter notificação E vai ter mensagem Vai ter novidade Vai ter uma receita Deliciosa Sempre toda semana Para vocês Tá bom? Beijo É bom retribuir Ok? Tchau 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 Tchau